E aí, tudo beleza? David aqui do Chief of Design e estou gravando esse vídeo de Figma para falar sobre exportação, como você pode exportar os seus arquivos, as suas imagens, os seus assets aqui do Figma para poder desenvolver realmente, colocar no código o app, o site, enfim. Essa é uma série de aulas de Figma, se você está gostando, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal para que a gente possa continuar criando mais vídeos sobre, ok? Então vamos falar sobre essa questão de exportação. Você exportar as imagens do Figma é super simples. Aqui do lado já tem aqui uma opção de exportar e você pode até selecionar em qual qualidade você quer, por exemplo, 1x é a qualidade tradicional, tem a qualidade 2x, por exemplo, se você vai exportar para telas de retina, por exemplo, e tem outras qualidades aqui, você pode escolher. Tem o sufixo, que na verdade vai ser o nome ali do arquivo, né? Então ele vai vir com um nome, tracinho, esse sufixo que você colocar. Temos o PNG, o JPEG, o SVG ou o PDF como opções de formatos de arquivo. Aqui tem a opção aqui de também exportar o conteúdo e o preview aqui embaixo. Para você exportar, então, é bem simples. Você seleciona a imagem, por exemplo, ele deu o preview de como vai ficar a exportação, eu seleciono o formato, clico em exportar, ele vai pedir a pastinha que eu quero exportar, aí aqui dentro da pastinha você clica em salvar, por exemplo, e feito, já tá lá na pastinha. Deixa eu abrir a pastinha aqui, deixa eu acessar aqui, rapidinho. Aqui, ó, veja que tá a imagem do jeito que eu fiz. Se eu colocar um sufixo aqui, por exemplo, colocar 000, vou exportar novamente, olha só, ele já vai com o nome, é o elipse, que na verdade é o nome da leia, veja só aqui, ó, como elipse, traço 8, traço 000, que é o sufixo. Então, se eu mudar esse nome aqui, colocar DavidFoto, por exemplo, por isso que é importante até você já ir organizando os seus arquivos, né, ele já vai exportar aqui, ó, como DavidFoto, traço 000, tá bom? Então, simples assim. Você pode exportar vários elementos de uma vez, você pode, por exemplo, selecionar todos esses aqui, vir aqui em exportar layers, escolher o formato, por exemplo, vou escolher aqui PDF, PDF, vou exportar, vou acessar aqui a pastinha, e olha só, ele já criou aqui pra mim os PDFs, olha aqui, ó, salvou em formato PDF, aquela imagem. Então, são as opções que você tem aqui no Figma, ok? Além disso, além de você poder exportar, assim, as imagens, tudo bonitinho e facilitar, né, na hora que você for colocar lá no código, você também pode exportar o projeto e passar pra uma outra pessoa, ou seja, só vai acessar de um link no navegador esse projeto, aí você coloca a opção lá pra ela editar ou não, e aí, assim, opção liberada, né, se ela vai poder editar o arquivo ou não, mas independente disso, ela vai conseguir ver o arquivo, ver as propriedades CSS e copiar, copiar as imagens, copiar as propriedades CSS, para começar realmente a colocar no código. Então, como que você faz isso? Você vem aqui nesse botãozinho de share, azul, tá bem claro aqui no topo, direito, depois você seleciona o e-mail da pessoa aqui que você quiser, enfim, se tiver já alguém, você pode colocar aqui um e-mail pra convidar, e aí você determina aqui, ó, essa pessoa vai ver ou essa pessoa vai poder editar? Eu vou colocar no caso que ela só pode ver, tá? Aí, beleza, aqui já tá as pessoas que eu compartilhei, ó, então eu sou aqui na minha conta de um e-mail, eu sou proprietário, e em outra conta eu liberei pra pessoa ver, né, pra mim mesmo ver. Mas eu também posso editar, caso eu quiser, ó, deixar essa minha outra conta como proprietária, aí ele vai falar aqui, que ele vai transferir a propriedade pra editar, então a partir de agora a pessoa pode editar esse documento, ou simplesmente ver como tava lá, ou até mesmo retirar, por exemplo, tem essa opção. Mas, você não precisa só enviar e-mail, você pode enviar o link direto. Nós temos a opção aqui, ó, de link, e também de embedar, você pode copiar o link aqui, e jogar, por exemplo, vou jogar numa tela anônima aqui, no nosso navegador, deixa eu abrir aqui uma tela anônima, pra vocês, pra você dar uma olhada, pra você ver. Joguei o link, aí, vai dar pra ver, é, aqui, ó, consigo ver, tá, mas, eu consigo até ver o protótipo, né, como eu cliquei ali na, na setinha aqui de protótipo, que eu já falei na outra aula, mas eu não consigo, é, ver as propriedades CSS, como eu falei, só tem essa opção de mãozinha, só de mexer, e, e ver as outras pessoas mexendo também, aqui, ó, tá o mouse, lá, onde que eu tô, aqui no, no nosso app. Agora, se eu, clicar agora aqui, em login, aí, ele vai perguntar, o que que eu quero fazer, né, tipo, qual que é o e-mail, então, vou seguir aqui, com o meu e-mail, que eu já tenho, é, cadastrado ali, pra ver. então, eu loguei aqui pra minha outra conta, com o e-mail, diferente, olha só, tá aqui, ó, David, que é essa conta que eu tô acessando, e a minha principal, que eu tô mexendo, aqui no, no app, olha só, ó, aqui, ó, essa é a conta principal, tá mostrando aqui, como tá. E aqui, nessa outra conta, eu só posso ver o código, eu não posso editar, ó, tô puxando aqui, ó, não tô conseguindo fazer nada, ó, não dá opção de nada, a única opção que eu tenho, é, de ver aqui, ó, no caso, as propriedades de cada um, e copiar e colar aqui, no caso aqui, é a questão de copiar e colar o código. Note que esse código que eu tô falando, ele aparece no canto direito, aqui pra gente, olha, ele aparece aqui. Então, ele tá falando, por exemplo, que essa imagem aqui, tem um position absolute, tem o width, o width, o left, o topo, e etc. Óbvio que, né, você tem que ter conhecimento de CSS aí, porque nem tudo dá pra copiar, por exemplo, position absolute, não precisa de position absolute aqui, né, se você for fazer CSS, um site na mão. Então, você tem que saber filtrar, mas muita coisa ele já dá, por exemplo, aqui, ó, dá a fonte que você tá utilizando, dá o tamanho, até mesmo a entrelinha, a cor, e aí, basta você copiar, e jogar lá no seu site, no seu código, no seu app, pra poder fazer funcionar. E também, você pode exportar os elementos. Olha só, eu exportei, tá aqui a foto, só que no caso, é, no caso, aqui eu não consigo, deixa eu tentar, é, eu não consigo editar o nome da layer, eu tava editando na outra conta, mas eu consigo editar o prefixo, né, o sufixo, na verdade, eu consigo editar o sufixo aqui do nome do arquivo, tá bom? Então, se você vai mandar esse layout pra um desenvolvedor, você pode mandar, simplesmente, esse link, ele vai acessar com a conta dele do Google, por exemplo, ou assim eu fiz, e vai ter que cair nessa tela, nessa tela ele vai ter todas as informações de CSS, dos elementos, além das informações de CSS, ele vai poder baixar também, no caso de imagens, e outras coisas, assets, enfim, coisas que ele precisa baixar pra colocar no ar o seu projeto, beleza? Então, é isso, essas são as formas pra você exportar as suas imagens e os seus arquivos aqui no Figma, tanto pra você, pra você mesmo, né, quanto pra uma pessoa, pra uma equipe, que vai desenvolver, que vai dar prosseguimento naquele layout. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, porque isso ajuda demais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, segue a gente no Insta, no Facebook, e o blog, tiflopsign.com.br, com muito conteúdo pra você. Vou indo nessa, estuda aí, galuxo, sempre estuda, um forte abraço e até mais. Fui!